E vamos começar mais um dia. Fiquei aqui no apartamento de um amigo meu aqui em Porto Alegre E deixei a moto aqui. A chave caiu aqui no chão e eu nem me liguei. Hoje quando eu acordei procurei a chave nada. Quando eu vim aqui no chão a chave estava aqui. Eu recebi uma missão ontem. A missão que é para ir do Uruguai até São Paulo em 3 dias e com apenas 300 reais. Estava cumprindo bem essa missão até essa moto começar a me sabotar. Dizer que vai gastar um absurdo de gasolina para mim não cumprir a missão de 300 reais. Hoje ontem eu fiquei aqui na casa de um amigo meu então já não vou pagar a hospedagem. Então está fazendo parte da missão está bom. O problema todo vai ser essa moto que quer sabotar de qualquer jeito a missão. Mas agora eu vou subir até Balneário e de Balneário eu subo até São Paulo. Ou seja, 3 dias do Uruguai até São Paulo. Com 300 reais. Opa, tudo bem? Saindo do trabalho já? Já estou. É isso aí. Vou até Balneário hoje. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Acho que vai pegar um pouquinho. Obrigado mesmo. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Bom dia, seus caburets. Saindo aqui de Porto Alegre às 6h15 da manhã. Já está chovendo, vai cair uns pingos agora no meu olho. Tem um amigo que mora aqui. Então eu fiquei na casa dele. Como eu tenho uma missão, a missão é ir para casa do Uruguai até São Paulo com apenas 300 reais. Acho que eu vou cumprir essa missão. E em três dias, tudo isso em três dias. A primeira parte da missão foi não pagar hospedagem. Não paguei a hospedagem ontem aqui, né? Fiquei na casa do meu amigo. E não paguei também jantar. Então, deu para cumprir legal. A viagem foi ótima. Olha que lugarzinho bonito, hein? E agora a segunda parte da missão é ir até a Boneário. E a terceira é ir até São Paulo. Ou seja, três etapas com 300 reais em três dias. Vai dar tudo certo e eu vou conseguir. Vamos ver. Quem acredita em milagre, vamos ver. Gostei muito da cidade aqui. A cidade é bem plana. Tem ladeira, mas como meu colega falou, as ladeiras ficam lá na zona sul. Aqui na zona norte não tem ladeira não. É tudo mais plano mesmo, assim. Ele mora bem pertinho do trabalho. Se está aqui para o trabalho, ele se dá dez minutos só. Então, é show. Mais uma baticida. Deu 45 reais no MW2. 8,68 litros. Aqui na entrada. E agora eu vou pegar a viagem. Está chovendo um pouquinho, mas é bem fininho. Olha o trem. Esse é o Rio de São Paulo. Eu acho que esse é o Rio de São Paulo. Voltei. Saindo aqui de Porto Alegre, peguei essa rodovia. O nome dela é Freeway. Rodovia Freeway. É americana. É top a rodovia. É grande. Quer dizer, larga, né? São cinco faixas. Não, são quatro faixas e um acostamento. E está chovendo, olha. Que boa. Só que eu não vou trocar de roupa não, porque a chuva parece ser pouca. Lá na frente já não veio mais nuvem. É só essa região aqui. Então, eu vou deixar molhar um pouquinho. Quando eu sair da chuva, o vento toma questão de enxugar a roupa de novo. Agora eu vou ver onde é que vai sair essa frio. Eu acho que ela vai até o litoral. Ele vai ter que tentar. Eu vou ver onde é que vai sair. Agora eu vou fazer onde é que vai sair. Ele vai estar lá. Ele vai ter que ir. Ele vai ter que ir embora. Pedagem da Freeway R$2,90 Carinho esse, hein Aceita débito também Vamos pagar no débito Bom dia, débito Isso E vamos E vamos Pronto, aqui pra lá Agora todos os pedágios são pagos Vamos desembolsar dinheiro De Porto Alegre pra cima Descendo pra Uruguai O moto não paga pedágio Agora De Porto Alegre pra cá Pro norte Aí paga em São Paulo Mas pela 10BTQ paga Mesmo em São Paulo paga pedagem não tem jeito Olha só um exemplo de porquê essa moto tá bebendo muito Peguei aqui no fundo desse caminhão Tô pegando uma carona com ele Ficou nem acelerando Ficou nem acelerando Ficou nem acelerando Só é tapando aqui E a moto vai Por quê? Porque o caminhão tá puxando a moto A moto não tá nem acelerando E tá 80 82 por hora Cara, é muito diferente Se eu sair do fundo dela aqui Eu pego um vento Que meu braço vai começar a doer De tanto acelerar Aqui eu nem acelero Eu posso soltar a mão da moto Olha Olha Eu solto Caramba, velho A diferença é absurda É claro que eu não vou ficar o tempo todo no fundo do caminhão Que isso é perigoso, entendeu? Mas se você fizer isso Você economiza um absurdo Por que você não precisa acelerar Você vai só dar um toquezinho da moto A moto vai embora, hein? Só que como ele tá devagar Ele tá 80 E eu tô nessa rodovia frio E eu tô rodando a 90 E eu vou pra passar ele Só passar esse carro aqui Olha Agora eu vou pegar vento, olha Olha a diferença, velho O vento passa com o vento E joga pra trás Isso faz porque gasta muito combustível Mas Eu tenho o que fazer É isso Olha Chuva ali Eu tive que parar aqui Porque vai chover E eu não posso molhar essa câmera Vamos tirar a câmera Guardar tudo E não para de chover Parei aqui Serviço de atendimento ao usuário Da rodovia, né? Agora eu vejo que tem pedágio Tem esse serviço aqui Você pode usar o banheiro É grátis isso aqui Tem banheiro Tem fraldado Tem tudo E a chuva não para Já entrei no estado de Santa Catarina Aqui é São João do Sul Isso São João do Sul E agora eu vou direto pra fecção Olha só o resultado de você vir Com uma bota pequena A bota é cheia de água Joguei a água todinha aqui As meias ficaram todas molhadas A marreira aqui Estou secando as botas agora O cano dela é muito curto Não serve pra nada Vai enxugar o sol quente Porque o sol apareceu E ficou quente Aí eu troquei aqui de roupa, né? Vou guardar essa coisa no baú Estou só esperando os pés enxugar um pouquinho Para não colocar no bota E essa vai enxugar no tempo Estou em Criciúma já Vou lá na FANPRO Depois eu vou comprar Um assento gel Para colocar aqui Porque a rodada de hoje Vai ser 600km Ontem fiz 580km 580km eu fiz ontem E hoje eu vou fazer 60km Porque eu estou querendo chegar A Curitiba hoje Vamos ver se dá para chegar, né? Aí tenho que colocar um assento aqui Senão eu não vou aguentar não Aí fica pesado Cara, eu não tenho muito costume de viajar Mas mais de 500km Já fica pesado demais Você andar na moto Sem um banco de conforto Esse banco é muito duro E ainda eu coloquei esse aqui Com mais duro ainda Esse aqui é duro também Esse aqui só é bom Porque ele evita que você escorregue E bata aqui no tanque Aqui se lasca todinho Aí eu botei isso aqui Para evitar eu ficar descendo Aí eu coloquei isso aqui Mas ele é duro Ele é duro É igual o banco Tem chuva pesada aí E aí Tem na hora que você Põe o banco E aí 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 Achei que estava na minha chuva. Eita! Vai cair muita chuva agora. Lá dois caras na polícia de trânsito aqui. Só esperando um erro para aplicar a luta. Mas como aqui é estacionamento de moto, vou ver quanto tempo pode ficar aqui. Não sei se tem algum tempo. Sei que vai ficar aqui. Está aqui o almoço mais caro que eu... ...dado de toda viagem. Eu vim aqui na FanPro, comprar umas peças. Aí começou a chover, olha só. Pé d'água mesmo, Toró. Já estou aqui e vou almoçar aqui mesmo. Aí nesse restaurantezinho aqui. Dova. Só que o almoço aqui é 32 reais. O almoço mais caro de toda viagem. Não vou correr não. Porque eu não ia ter como sair procurando almoço barato com essa chuva toda. Chovendo muito. Então eu digo, vai esse aqui mesmo. Foi esse aqui mesmo. Agora eu vou pegar a estrada. Vou colocar a capa, porque vai chover mais ainda. Já conheço que eu passei dois dias aqui quando eu estava ainda. Agora na volta foi só para comprar o material. Comprei aqui as peças. Para a câmera. Que aqui é muito mais barato que qualquer outro lugar. Mais barato que São Paulo. Comprei tudo aqui. E agora eu vou pegar a estrada sentido Joinville. Inclusive vou até fazer o cadastro Joinville. Espera aí. Deixa eu fazer a reserva aqui. Reserva. Aqui. No Booking. Você coloca Joinville de 11 a 12. Você vai pesquisar. Depois eu ordeno. Aqui. E já apareceu aqui. 49 reais. 50 reais. 60 reais. Esse aqui 49. Está com 8,7. Esse aqui está com 7,3. Então eu vou pegar esse. Se está com 8 é porque é melhor. Você vem aqui. Ver os quartos. Depois você vê aqui os comentários das pessoas. O que é que é bom. Os comentários aqui embaixo. Todo mundo que foi gostou. Então se todo mundo que foi gostou. É porque é bom. Então eu vou reservar logo isso aqui. Dormitório misto. Não reembolsável. Pagar com antecedência. O ruim é isso. É pagar com antecedência. Está vendo aí? Essa parte aqui foi chata. Aí eu já não vou fazer. Porque além de não ser reembolsável. Tem que pagar com antecedência. E se eu não chegar lá a tempo? Vamos lá. Então o outro. Isso aqui é. É 50 reais. E não precisa pagar com antecedência ainda. Só que a nota está só 7 pontos. Vamos ver o que é que está só 7. Não tem comentário. Ou seja. Eles tiraram esse comentário. Se tirou o comentário. É porque tem algum problema. Aí eu já não pego. Tirou o comentário. Eu já não pego. Desisti da reserva. Estava pedindo cartão de crédito. Fazer mais não. Olha aí. Deixar o capacete em cima da moto. Aqui pode. Sim. Aí eu desisti da reserva. Vou direto para lá. Porque já que tem que fazer. Adiantado aqui. Eu não vou conseguir. Eu vou para lá. E vamos ver. Vai ser um pouquinho mais caro. Não vai ser 50 reais. Vai ser um pouquinho mais caro. Mas. Eu vou direto lá na. No Rocha. Porque talvez também. Eu não chegue em Joinville. Talvez eu pare antes. Vamos ver em que hora eu vou chegar lá. Então eu deixo quieto. Chegar lá eu faço na hora. Eu não ando com cartão de crédito. Não gosto de cartão de crédito. Tudo que eu faço é a vista. Não tem a opção de pagar a vista. Então. Já era. Vamos seguir viagem. Porque tem. Daqui de Criciúma. Para Joinville. Tem muito chão ainda para rodar. E olha. Chuva indo direto. 71.01. Até lá atrás não né? É? Até lá atrás não né? É. Está em escola. Hallo. Pois é. Tá... Suse em assista. Não deu dinheiro, não deu dinheiro Eu já tava indo no direção de nada já Era isso, era no sentido sul Eu tava indo... Não sei que hora, o sentido Você tava indo até lá A direita, na nevada pra esse tipo Eu não pari ali para todos os caras de meninos Abertura 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 Oregon Abertura Laodicea O que é isso? 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 O que é isso?